Eu sou um cantor Se você deixar eu faço o balanço do canzar Se eu dar do grego, cante o coco serra Cuidado galego grego pra não gaguejar Eu sou um cantor Que canta coco chogado Nem todo cantor Não canta coco trocado Cuidado cantor Pra não cantar coco quebrado Não é coco de comer, mas é coco furado Eu sou um cantor Que canta coco chogado Nem todo cantor Não canta coco trocado Cuidado cantor Pra não cantar coco quebrado Não é coco de comer, mas é coco furado Em todo salão que vou Já está lotado Tem neve desesperado esperando Eu cantar É coco, é forró É balanço, é rojão Pise direito no chão E deixe os chinelos de ar Se você for dançar Pega a mulher Beira a cintura Faça a pisa da segura Pra ela não lhe deixar Eu sou um cantor Que canta coco chogado Nem todo cantor Não canta coco trocado Cuidado cantor Pra não cantar coco quebrado Não é coco de comer, mas é coco furado Eu sou um cantor Que canta coco chogado Nem todo cantor Não canta coco trocado Cuidado cantor Pra não cantar coco quebrado Não é coco de comer, mas é coco furado Pra dançar coco quebrado Não é coco de comer, mas é coco furado Em todo salão que vou Já está lotado Tem neve desesperado Esperando eu cantar É coco, é forró É balanço, é rojão Pise direito no chão E deixe os chinelos de ar Se você for dançar Pega a mulher pela cintura Faça a pisa da segura Pra ela não lhe deixar Segura a sanfone Chora a sanfona Sônia